Olá queridos acertados! Sejam muito bem-vindos ao canal A Religião Certa. Hoje, temos um episódio especial para vocês. Vamos abordar o tema seitas, mas sob uma nova perspectiva. Para enriquecer essa discussão, convidamos outro especialista no assunto. Ele é pastor e teólogo, e tem um vasto conhecimento para compartilhar conosco. Então, sem mais delongas, apresento a vocês nosso convidado especial, Wilson Júnior Magalhães. Wilson, a palavra é sua. Sinta-se abraçado por nossa comunidade. Graças e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal A Religião Certa. Agradeço por esta oportunidade de trazer aqui alguns assuntos referentes a seitas religiosas. E, desde já, vou me apresentar um pouco. O nome é Júnior Magalhães. Sou ex-membro de uma seita religiosa. Eu fui criado dentro de uma estrutura de seita, desde os 4 anos de idade, por volta do ano de 1985, e em 2014, quando eu residia no Paraná, ali eu fui estudar teologia, me aproximei do pessoal da Assembleia de Deus, estudei pelo Instituto Eduque, e ao retornar a Maceió, eu me afastei dessa seita, o qual fazia parte. Sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, fiz um TCC, um trabalho de conclusão de curso sobre o direito hebreu, a lei de Moisés. Tive ali os primeiros contatos com teologia, ainda no ano de 2003 até 2007. Depois, estudei História, licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas também, a partir de 2007 em diante. E, por fim, o curso de História bacharelado. Além disso, estudei Ciências Criminais, inclusive, uma das minhas pesquisas foi sobre a psicopatia no âmbito religioso. Também fiz uma pós-graduação em Teologia Sistemática e História das Religiões. Na Assembleia de Deus estive como pastor. E, recentemente, há um ano, resolvi congregar na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde não exerço nenhum tipo de função, apenas sento num banco e busco acompanhar a minha família. Então, hoje falaremos um pouco sobre seitas religiosas. Em particular, Testimões de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, Universal do Reino de Deus, além da Igreja Adventista de Sétimo Dia. Espero que este vídeo seja bem proveitoso e que possa esclarecer dúvidas sem machucar, sem ferir a fé de ninguém. Que Deus nos abençoe. Com relação à minha vida profissional, eu, muito jovem, trabalhei na Guarda Municipal, ainda muito cedo. E, depois de ser aprovado em concurso à Guarda, fui trabalhar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trabalhava como técnico em pesquisas, pesquisas de indústria, pesquisas de comércio e de orçamentos familiares. Até que ingressei nos quadros da Polícia Civil, também ainda muito jovem, a aula de 19, 20 anos, como investigador. E, por fim, em 2007, após me formar o direito de precheio do exame de ônibus de advogados, a seccional de Alagoas, mais adiante, ao ir residir no estado do Paraná, lá, quando estudava o bacharelado em História pela Unespa, porque a licenciatura em História foi aqui, por Alagoas, mas o bacharelado foi lá, assim como o curso de Teologia, também foi lá pela Assembleia de Deus, lá eu trabalhei em departamento, penitenciário, fui aprovado lá em alguns concursos, trabalhei também enquanto professor, cheguei a iniciar mestrado, tem pontos em Sociologia, e iniciei ali, em Santa Catarina, o processo da academia lá, de delegado da Polícia Civil, até que foi na questão de saúde, precisei ser afastado das atividades policiais. Retornei a Alagoas, e aqui em Alagoas, foi ordenado a Assembleia de Deus, e deixo claro que a seita ao qual me refiro não é a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é uma igreja séria, as pessoas podem ter suas críticas, enfim, não é nenhum lugar perfeito, também não é a Preteriana, a Batista, mas não são seitas. A seita ao qual eu saí, tem um outro nome, o qual eu não posso mencionar, porque, na última vez em que mencionei, não é o meu testemunho, não estava falando da seita, não estava falando do meu testemunho, da minha vida, e, neste momento, a instituição fez um recorte da entrevista, entraram, só para você ter a ideia, eles entraram dentro de um grupo fechado, no Facebook, é um grupo fechado, destinado a ex-membros desta seita, e aí eles se passaram, cometeram força teológica, fingiram ser ex-membros, com perfis armados, entraram lá, e aí saíram, tirando prints, de uma postagem minha, nessa postagem, eu fazia críticas, a quem criticava a seita, é isto mesmo, eu, em cima escrevi, que era muito triste, que as pessoas estivessem se expondo a seita, daquela forma, que eu achava que havia limites, e, nas imagens, haviam lá as críticas, o que é que eles fizeram? Eles clicaram na imagem, a imagem ampliou, eles pegaram, descontextualizaram, foram em um cartório, fizeram um ato notarial, como se eu tivesse falado, que estava na imagem, e não a descrição da imagem, e, diante disso, sofriam uma condenação, de um salário mínimo, que recorremos, e que, em breve, já estará sendo revertido, como se não baixasse, diante de um simples pagamento, de um salário mínimo, que eu não paguei, recorri, eles criaram toda uma, uma celeuma, uma situação. Então, não estamos tratando apenas, de seitas, religiosas, não é? Estamos tratando também, de obras de ações criminosas, que cometem crimes, contra a administração, da, da, justiça, né? Cometem crimes, de denunciação calumniosa, né? Em que lideranças foram presas, acusadas de envolvimento, numa grande organização criminosa, de desvio, de dízimo dos fiéis, que foi amplamente divulgado pela mídia, né? As prisões foram referendadas, não só pelo juiz de primeiro grau, como também pelo tribunal, do Estado, né? Desta, desta seita, como também para o próprio STJ, né? Acabou que um ministro do STF, é... soltou, né? Estes, estes líderes, né? E estes líderes, por sua vez, com habeas corpus, buscaram ali, fazer com que o processo demorasse, como eles são idosos, e a prescrição cai pela metade, como você ultrapassa uma certidade, 70 anos, então, os processos que dariam apenas 16 anos, acabou que a prescrição caiu, e eles conseguiram se livrar por prescrição, ou seja, eles adiaram o máximo, né? Protocolaram, é... diversos tipos de recursos, gastaram bastante dinheiro, não são deles, de pedagismo, e conseguiram, a partir de uma prescrição, é... não terminarem na cadeia. Mas não só o desvio de dízimo, também o desvio de dinheiro público, né? Enfim, sonegação fiscal, e encaminhamos, inclusive, para o canal, para diversos canais, diversos, diversos, diversos processos, envolvendo as execuções fiscais, diante da insistência dessa seita, em continuar apurrando a lei, em continuar cometendo diversos, diversos crimes, lavando dinheiro, com pirâmide de imobiliagem, com estrutura, tudo aquilo que nós revelamos, há anos atrás, em nossos canais. Que Deus abençoe a sua vida, né? Vamos aqui dar continuidade a isso, e vamos adentrar, nos aspectos teológicos, de fato, destas seitas, a seita, a qual me refiro, que cometeu esses crimes, não são essas seitas aqui, que eu estou mostrando, não é a Teixão de Jeová, não é a Universal, não é a CCB, não é a Adventista. É uma outra, a qual não posso mencionar o nome, porque, se não, eles, com certeza, irão fabricar processos, e buscam, através do seu poder econômico, subornar e corromper, instituições e pessoas. Bem, muito importante, quando a gente vai falar de seitas religiosas, é saber separar um pouco, qual seria o conceito, a definição, do que é uma seita. Porque a palavra, muitas vezes, ela é um pouco banalizada. Sempre uma denominação majoritária, uma religião com maior número de adeptos, tende a classificar uma denominação menor como seita. Então, por exemplo, muitos anos, o catolicismo considerava a Igreja Ortodoxa como seita, e depois os protestantes também como seita. Enfim, a concepção de seita que nós aqui estamos trazendo, é aquela, não é, reconhecida por um número muito grande de teólogos, sociólogos, de que a seita, ela tem como uma fonte de autoridade, e essa é uma das características que ela, uma fonte de autoridade, alguém que não é o próprio Deus. Uma fonte de autoridade, além das escrituras. Então, dentro de uma seita, o líder religioso acaba assumindo essa forma de autoridade. a um exclusivismo, a uma uma idolatria denominacional. E nós vamos aqui adentrar e mostrar como estas seitas, quando a gente pega, por exemplo, o Adventismo, o Testemunho de Jeová, a CCB, a Universal do Reino de Deus, nós vamos ver uma sequência muito interessante com relação à formação delas. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque as seitas religiosas, e aqui eu deixo bem claro que a Assembleia de Deus eu não considero como uma seita religiosa, tá certo? Eu não considero como uma seita religiosa, ao contrário, eu lá estive, depois que quis sair de uma seita religiosa, e explicando um pouquinho como se dá o processo dentro de uma seita religiosa, a seita religiosa, ela tem uma tendência sempre a buscar de todas as formas aprisionar as pessoas emocionalmente, torná-las dependentes, fazer com que elas se esqueçam dos seus parentes, que elas se afastem de toda a sociedade, e para isso ela arma um laço, as pessoas se aproximam da seita, elas se sentem no lugar mais maravilhoso do mundo, no lugar mais acolhedor, no lugar mais aconchegante, é um momento em que elas estão sempre passando por alguma situação de vulnerabilidade, a perda de um parente, um problema sério de saúde, uma situação financeira muito séria, e lá ela recebe todo um conforto, ela acredita que está no lugar mais maravilhoso do mundo, mas aquilo é justamente a maneira como a seita trabalha, algumas delas lhe impedem dinheiro, que é aquela forma de acolher as pessoas, e dizer, olha, aqui nós somos diferentes, aqui nós somos um povo diferente, mas isto é o laço, depois, em um determinado momento, aquela seita vai começar a escravizar a pessoa, depois que ela se afastou dos seus parentes, depois que ela se afastou dos seus vizinhos, depois que ela abandonou a faculdade, depois que ela abandonou um emprego, ou deixou de ter uma oportunidade melhor para estar se dedicando àquela seita, quando eles percebem que aquela pessoa já está totalmente escrava, a partir daí eles passam a maltratar, passam a machucar, passam a desprezar, os supostos títulos de nobreza, com funções dentro da igreja, eles passam a retirar, eles passam de fato a humilhar a pessoa, de forma que aquela pessoa já não consegue mais se reinserir no mundo, ela tem uma grande dificuldade de se reencontrar, primeiro porque ela se afastou, primeiro porque ela foi ensinada que nenhuma religião prestava, ela foi ensinada que as outras igrejas não prestam, ela foi ensinada que a sociedade só tem coisas ruins e de fato o mundo se levanta contra Deus, sabemos disso, mas a seita ela é muito sectária e ela faz com que o indivíduo ele se afaste de tudo e viva em torno da seita, quando esse indivíduo percebe que há algo de errado, ele é levado a crer através de uma lavagem cerebral que todas as vezes que ele discorda da seita, na verdade ele está inevitavelmente ele está sofrendo uma lavagem cerebral a ponto de acreditar que aqueles pensamentos que estão vindo daquela realidade seriam a ação do diabo, ou seja, ele vê os pastores sendo presos, ele vê a corrupção, ele percebe algo de errado, ele percebe que há uma diferença entre o Cristo da Bíblia e o Cristo sendo pregado na seita, mas sempre é utilizada aquela frase, olha, não siga a sua razão, siga a revelação, porque a razão vem do homem, a razão leva, então eles começam a fazer isso, começam a pegar textos bíblicos, descontextualizar de suas realidades e a partir dessa descontextualização eles vão ali manipulando e a pessoa que está dentro de uma seita, ela está antes de tudo, não é somente uma prisão coletiva, ela está mentalmente aprisionada, ela está no cárcere emocional e quando ela consegue sair dessa seita, ela já não consegue mais se adequar ao caos nenhum, ela chega em uma nova religião, ela só começa a haver defeito, até porque ela foi ensinada que nada além daquilo que ela conheceu presta, então nada presta, tudo é ruim, é como uma mulher que foi abusada por um marido que foi machucada, foi maltratada, que sofreu alienação e quando ela sai ela não consegue mais se relacionar com ninguém, é a consequência devastadora da seita na vida de uma pessoa, não estou colocando isso aqui porque, por exemplo, não há limites, limites do que uma seita é capaz de fazer na vida das pessoas e é necessário que a comunidade de evangélicos cristãos de verdade comece a se debruçar sobre isso porque é um grande número de evangélicos, de igrejas evangélicas recebendo oriundos de seitas religiosas. Que Deus abençoe, vamos daqui a pouco fazer uma abordagem mais aprofundada desse tema. Continuando, é importante o seguinte, a gente entender o contexto bíblico quando Paulo é acusado de fazer parte de uma seita. Por que é importante? Para que ninguém comece a ludibriar as pessoas se colocando como se fosse um Paulo. Porque tem pessoas que fazem isso, por exemplo, pastores de uma determinada seita foram presos, eles foram indiciados pela polícia civil de um estado, indiciados pela polícia federal, esses indícios foram encaminhados ao Ministério Público, o Ministério Público entendeu que havia motivo para a prisão, o Ministério Público Federal também, estadual federal, foi montada a força de tarefa, foi enviada ao juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau mandou prender esse processo, eles recorreram pedindo para soltar, não soltaram, mandaram para o juiz de segundo grau, aí o tribunal, no caso juiz, o tribunal que é o segundo grau não soltou, aí mandaram para o STJ, o terceiro grau não soltou, aí lá no STF conseguiram abrir as copas. no final lutaram bastante para que não houvesse ali uma, eles não lutaram para ser inocentados, eles lutaram para que o processo prescrevesse e tiraram proveito o fato de a maioria ter mais de 70 anos ou completar os 70 anos durante o curso do processo e estou falando isso apenas para explicar aqui como, para adentrar um pouquinho nisso aqui, de que por prescrição os processos não foram para frente, recentemente. Então, imagine lá o processo há 10 anos e aí chega um determinado momento que quem tem 70 anos a prescrição cai pela metade e se livraram por prescrição. Mas o que que eles diziam? Não, olha só, Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o Evangelho. É diferente. Eles não foram presos porque eles estavam superfaturando, estavam com pirâmides de imobiliárias, estavam comprando material contrabandeado, estavam sonegando impostos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, nesse contexto aqui, eles costumam se colocar como se fossem Paulo. Porque os cristãos, isso são todas as seitas, tá? Toda seita é assim. Tem uma outra lá que o indivíduo também foi preso e ele escreve até livro para dizer que é o santo, porque foi perseguido. Porque os cristãos foram chamados de seita dos nazarenos. Na sua acusação perante o governador Félix, Tertur disse que o apóstolo Paulo era o principal ditador da seita dos nazarenos. Atos 24, 5. Precisamos entender que nesse contexto aqui do primeiro século da lei da era cristã, o próprio povo judeu, o judaísmo se dividia em grupos diferentes. Tinha os saduceus que não criam na ressurreição, tinham os fariseus, tinham os elotes, tinham os essênios. Então, entre eles não havia também uma uniformidade. Tá certo? A Torá havia a Torá e havia o Talmud. Ou seja, o Talmud era uma interpretação que os fariseus davam à Torá. E os fariseus não existiam em períodos mais antigos. Eles foram existindo em um grupo mais nacionalista que no período dos macabeus, que eu estou aqui adentrando em questões históricas, eu não estou adentrando no livro apócrifo dos macabeus. A nossa Bíblia, pelo menos, dos evangélicos, eles não têm esse livro. Esse livro foi adicionado pela igreja após, no período da contra-reforma, após a reforma protestante. Então, nesse momento aqui, o próprio judaísmo não era uniforme e havia um diverso grupo que interpretavam a lei. Então, nós tínhamos ali o sinédrio, explicando isso aqui, o sinédrio, que ele interpretava a lei. Então, a Talmud era colocada acima da Torá. É mais ou menos como você tem uma lei e uma suprema corte resolve interpretar a lei de maneira diferente e dizer que a interpretação deles vale mais do que a lei. Então, é esse o debate que Paulo tenta estabelecer, porque a lei que imperava ainda era a lei romana. Roma, como Paulo era o cidadão romano, ele vai se valer dessa cidadania para dizer o seguinte, ela tem que ser julgado através dos tribunais romanos, para que os tribunais romanos avaliem a lei, a Torá, e percebam que nós todos cumprindo a Torá, que a Torá ela apontava para o Messias que era Jesus. Então, Paulo faz essa defesa. Hoje em dia, os líderes das seitas vão utilizar esse texto descontextualizando do seu original. É muito comum de uma seita descontextualizar, tá certo? Mas nós vamos aqui adentrar nas características de uma seita. Nós tínhamos aqui, por exemplo, uma outra seita que eles não costumam falar muito, mas é justamente a seita que aparece lá em Apocalipse, que é a seita dos Nicolaitas. Esta seita eles não costumam mencionar. E é muito importante dizer que a acusação contra Paulo era também de que ele era um agitador que estava trazendo doutrinas novas. E Paulo deixa muito claro que após após a igreja primitiva, lá quando ele escreve aos Gálatas, diz assim, olha, se ainda que um anjo do céu, um anjo descer trazendo uma doutrina, seja diferente daquela que nós estamos anunciando, que seja anátema. Então, se um líder disser que tomou café com um anjo e o anjo ensinou para ele uma coisa e que tem uma revelação que ninguém nunca teve, e é isso que a gente vai mostrar aqui, que todas as seitas elas têm esse padrão, tá certo? Foi dada uma revelação para nós, que ninguém mais no mundo tem, isto é seita e mais, é demoníaca, porque a palavra de Deus diz que são doutrinas de demônios, tá certo? Então, não são interpretações diferentes da Bíblia, nós vamos também adentrar nisso aqui daqui a pouco, são seitas de demônios. E daqui a pouco, aqui eu quero trazer para vocês, nesses slides, o que seria uma seita. Nós aqui já explicamos, mas as características delas, elas têm o quê? elas têm princípios equivocados, adicionados, olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho, estou tentando dar uma pausa aqui, as características das seitas, elas trazem novas verdades, há princípios equivocados, adicionados, ou subtraídos de uma seita em relação à palavra de Deus, ou seja, nós temos, por exemplo, aquele que diz o seguinte, não, olha, a palavra é uma letra morra, então tem que ter uma revelação, o que é a revelação? A revelação é a interpretação que aquela liderança dá à Bíblia, descontextualizando da sua história, descontextualizando de tudo para atender seus próprios interesses, e na maioria das vezes comerciais, porque o falso profeta iria andando em busca de bocado de pão, está certo? Outro ponto aqui, além de novas verdades, eles têm novas interpretações da Bíblia, eles usam leis que não são legítimos para interpretar a Bíblia, a gente vai ver a Bibliomancia, a gente vai ver as alegorias, começa a pegar um texto, aí começa a dizer que Salomão fala do Espírito Santo, se vocês estudarem a Escola de Alexandria, no primeiro século depois de Cristo, vocês vão entender, vocês vão entender bastante acerca desse método de alegorias, de você descontextualizar e atribuir significados, isso aí vem de Platão, Platão teve uma influência muito grande em alguns, era um mundo helenístico da época, eles tentam influenciar e Paulo luta contra isso, talvez você vai observar uma seita que eles não falam das epístolas, eles não estudam as epístolas, não há nenhum estudo das epístolas, porque a epístola, as epístolas de Paulo ela vai esclarecer, além de atribuir significados diferentes às palavras de Cristo, de recortar, de descontextualizar, não sempre se prender a livros de Cantaz, ou livros de Apocalipse, por quê? Porque não são livros históricos, né? O livro de Cantaz é um livro poético, o livro de Apocalipse é um livro escatológico, e eles veem, há muitas figuras de linguagem que precisam ser compreendidas dentro do seu contexto, quando se fala o dragão, que o dragão simbolizava naquela sociedade da época que nós podemos trazer para os dias de hoje e entender o seu significado profético, então eles vão se revestir de uma certa espiritualidade para poder justificar as suas interpretações. nós temos o seguinte, uma outra característica de seita, ela tem uma fonte não bíblica de autoridade, algumas vezes é algum nível de profeta, por exemplo, o adventismo, a gente fala muito da igreja adventista do sétimo dia, mas a igreja adventista do sétimo dia, ela é apenas uma denominação que faz parte do movimento do adventismo, do movimento adventista, então ali há uma profetisa chamada uma profetisa Ellen White que ela escreve diversos livros e ela é considerada uma fonte de autoridade não bíblica seguida pela pela igreja adventista. Uma outra forma é através daquilo que se chama de dons espirituais. observe que o dom espiritual na Bíblia ali em Coríntios não estabelece novas doutrinas. O dom espiritual vem para revelar uma situação necessária dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, seja através de uma cura, seja através do dom de profecia, de línguas, no sentido de trazer à luz uma situação particular, uma necessidade da pessoa que naquele eterno momento entrou em uma igreja primitiva. Entretanto, o que nós vamos perceber é que nas seitas o dom espiritual ele é utilizado para estabelecer novas doutrinas. então jamais pode haver uma visão uma revelação seja lá o que for que estabeleça a nova doutrina. Então você vai ver muito numa seita que o pregador ele pega a Bíblia ele abre ele lê um versículo descontextualizado eu digo assim ele lê um versículo mas ele não lê o contexto e imediatamente ele começa com aquela seguinte frase nós estávamos reunidos então o Senhor ali nos revelou nós estávamos orando então Deus falou conosco então a partir dali ele sai do contexto bíblico e começa a falar acerca de um outro contexto que diz respeito a determinados donos que não sabemos se de fato são verdadeiros. Um outro ponto é que eles vão se basear sempre em experiências individuais eles vão dizer o seguinte olha, por exemplo tivemos ali uma experiência e uma experiência que vai legitimar aquilo que ele está querendo incutir então o texto ele passa a ser apenas um mero legitimador daquilo que eles estão falando o outro ponto é pegar o versículo e descontextualizar e naquele momento começa a se atribuir significados que não estão presentes no texto isso já acontecia na igreja primitiva com o helenismo o contexto de que a cultura da época era cultura grega e Platão falava acerca da essência e aparência então essa ideia de essência e aparência vai influenciar a igreja em Alexandria tá certo a escola de Alexandria perdão em que Alexandria era uma cidade que foi fundada por Alexandre o Grande ficava ali ao norte do Egito tinha um grande farol era um local muito importante tinha uma grande biblioteca e eles começaram a fazer uma mescla entre Platão e Moisés então eles pegavam a literatura da época misturavam o judaísmo com as ideias de Platão então buscavam um significado oculto algo que não estava ali na aparência como se a Torá fosse a aparência e houvesse uma essência algo que estaria por trás escondido oculto e a mesma coisa vai acontecer no cristianismo eles vão começar a escola de Alexandria a buscar algo oculto algo que não está aparente algo que só foi revelado ao grupo de pessoas especiais então os seguidores creem na Bíblia de forma parcial ou simplesmente não acreditam nas escrituras há uma parcialidade e nesta parcialidade as pessoas passam a enxergar a Bíblia como algo como alguns dizem como um livro morto então observe que há pregadores que dizem assim olha a Bíblia por incrível que pareça há isso sim a lei de Eligice que diz que a Bíblia é um livro morto que sem a tal da revelação você não consegue compreendê-la é mais ou menos como Platão é essência e aparência ou seja você está vendo apenas a aparência há uma essência por trás que você não sabe interessante que Paulo combate isso Paulo vai combater bastante isso nós vamos aqui mostrar um pouquinho mais é acerca de outras características de seita deixa eu pegar aqui bora lá outro Jesus é bem interessante isso aqui repete aqui um pouquinho outro Jesus vamos lá novas verdades já falamos novas interpretações da Bíblia não é uma outra fonte não bíblica da autoridade citamos Ellen White não é tem tem por exemplo é tem o o o Jim Jones trabalhava com isso aí vai ter por exemplo o seita que vai utilizar disso Jim Jones que quando estava no Brasil era conhecido como Pastor Jonas Jones Jonas mas enfim depois a gente adentra um pouco sobre isso segunda as características da seita eles tinham outro Jesus Jesus não é o centro da vida e adoração geralmente as seitas diminuem a divindade e o senhorio de Cristo aos que são politeístas ou panteístas no caso das seitas evangélicas Jesus o que eles mudam em Cristo qual é a figura lá qual é o falso Cristo que se apresenta ou o anticristo aquilo que se levanta contra Cristo quando a gente estuda cristologia a gente entende que o caráter de Cristo os atributos são modificados então o Cristo da seita é um Cristo que legitima exploração é um Cristo que legitima a corrupção é um Cristo que está mais preocupado em você estar todo dia indo para uma denominação do que você honrar pai e mãe do que você praticar as boas obras porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé mas a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta então a gente não a gente não busca as obras para chegar até Deus mas o indivíduo que é cheio da graça ele por consequência vai praticar boas obras então há na seita uma necessidade de substituir Cristo pela obra mas não pela obra de Cristo na cruz mas pela obra que os homens estão fazendo na terra então a salvação não é mais pelas obras como era na igreja católica mas a salvação é pela obra ou seja você começa a realizar a obra então eles começam a pegar inclusive muito do que há do que há na maçonaria no sentido de construção de obra elementos esotéricos inclusive inclusive em seus tempos os formatos para justamente incutinamente e eu repito testemunho de Jeová adventista a universal do reino de Deus a a a a dos mormos também a CCB então todas elas vão diminuir vão modificar este caráter de Cristo é um outro Cristo que eles estão pregando e nós aqui daqui a pouco vamos adentrar e falar um pouquinho também acerca de como eles vão modificando esse caráter de Cristo na vida das pessoas que na verdade o caráter de Cristo não se modifica mas o Cristo que é apresentado pelas seitas é um outro Cristo é um Cristo que existe de você uma fidelidade muito mais a um atal de obra muito mais ao líder religioso muito mais a placa de denominação do que aquilo que está na palavra de Deus outra característica são profecias falsas a gente vai ver Ellen White diversas profecias no mínimo de caráter duvidoso para não dizer falso mas obviamente falso porque ela vai trazer doutrinas estranhas aquelas que Paulo trouxe e a epístola de Paulo aos Galatas diz olha que mesmo um anjo traga algo diferente do que foi posto que seja considerado anátoma e a gente vai ver o seguinte que essas profecias falsas as verdades sobre céu e inferno dependem na maioria das vezes das visões que seus fundadores tiveram continuam tendo em outras palavras a Bíblia diz assim vós sois salvos pela graça bidete a fé isto não vem de vós é dono de Deus a gente no estudo da soterologia a gente sabe existe visões e interpretações bíblicas diferentes existem os arminianos que creem no livre-arbítrio existem os calvinistas que já não creem no livre-arbítrio os reformados ainda se dividem existem os reformados luteranos existem os presbiterianos da questão que é muito presente na Escócia no caso a luterana presente na Alemanha Suécia Noruega existe os huguenots ali na França existe os puritanos na Inglaterra calvinistas ingleses existe a igreja anglicana a gente vai ter os metodistas metodistas wesleyanos a gente vai ter formatos diferentes de igreja no sentido da maneira como ela é administrada a gente vai ter aquele poder episcopal existe igreja episcopal mas quando eu falo episcopal é aquele que o pastor concentra em si as decisões da igreja existe o modelo congregacional que não é ACCB congregacional no sentido que as pessoas ali se reúnem e decidem as questões administrativas da igreja existe o modelo presbiteral que é aquele adotado pela igreja presbiteriana em que você tem o conselho local da igreja e quando você soma três até cinco igrejas forma-se um presbitério quando você forma três presbitérios algo em torno de nove a quinze igrejas você forma um sínodo e acima do sínodo você tem o supremo conselho então você tem conselhos são formas de administrar a igreja mas a partir de interpretações bíblicas mas isso não exclui a questão da salvação a pessoa que é batista não vai dizer que é uma pessoa da Assembleia de Deus que tem um modelo mais episcopal que crê nos donos espirituais vai para o inferno ou que é uma pessoa que é presbiteriana é é é uma pessoa a não ser que seja uma pessoa fanática você pode ter uma pessoa fanática na batista na quadrangular na presbiteriana você pode ter pessoas fanáticas que acreditam que só na religião delas existe salvação fanatismo é em todo lugar agora no que diz espírito a liderança liderança quando a liderança expressa isso quando a liderança coloca que a sua denominação tem algo a mais não é e que há alguma fonte autoridade por exemplo existe uma determinada denominação que diz que a escolha do nome dela foi de um homem levantado por Deus uma espécie de profeta não é e o que a Bíblia diz é que existe perdão a Bíblia não né a Bíblia diz eu não vou querer entrar agora nesse aspecto antes de citar o texto do Bíblio que a Bíblia diz para a gente que a gente precisa julgar os falsos profetas é necessário examinar é necessário realmente julgar a gente quando a Bíblia diz assim que não julgueis para que não sejais julgados você precisa ler o texto dentro do contexto que Jesus está falando tá agora que nós devemos medir os espíritos provar ver é necessário ter discernimento julgar se aquilo está conforme a palavra de Deus ou não o que eu não posso é ter um julgamento precipitado o que eu não posso é pegar a Bíblia não é e sair aplicando ela da maneira como eu quero o que eu tenho que é é pegar aquela atitude aquela suposta profecia e examinar a luz das escrituras a escritura é a régua é aquilo que nós vamos usar para medir eu não posso julgar precipitadamente eu não posso julgar de acordo com o que eu acredito eu tenho que julgar de acordo com aquilo que a Bíblia está dizendo e claro é um terreno às vezes um pouco digamos assim difícil de andar mas a Bíblia ela estabelece padrões muito claros não é é a gente entre os reformados divide que acreditamos que existem cinco cinco solas a gente chama no latim é a sola scriptura que somente as escrituras não é só delas deriva a verdade ela é suficiente para nós é a gente acredita no sola gratia ou seja somente a graça o homem só é salvo pela graça não é o seu muito se dedicar a uma religião que vai fazer você ser salvo ou evolução ou pagar promessas enfim a gente crê no sola feed que é somente uma fé que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo na sua morte e ressurreição nós cremos na sola gratia eu falei sola feed sola scriptura solos cristos somente Cristo ele é suficiente para salvar o homem não é e a outra sola além da sola scriptura sola gratia sola feed sola soli del gloria ou seja somente a Deusa glória nenhuma glória pode se dar ao homem e na na seita há um desvio a coisa vai para que um homem seja engrandecido ou a denominação a placa seja engrandecida no moronismo Joseph Smith teve sua primeira visão de Deus e de Jesus Cristo que o instruiu a não congregar nenhuma igreja desistente então a característica da seita é que ela nunca sai porque ela teve uma interpretação diferente das escrituras não ela sai porque ela sempre alega que houve uma revelação um dom uma ordem e quando a gente vai estudar historicamente o início dessas seitas por exemplo existe uma seita que ela surgiu a partir de uma rebelião eles promoveram a grande rebelião perderam a eleição dentro da igreja promoveram a rebelião tentaram retirar o reverendo o pastor que estava à frente não conseguiram porque a igreja não aceitou aí recorreram a um presbitério isso foi parar no sínodo perderam aí saíram difamando a denominação e saíram dizendo cooptando pessoas percorrendo o país todo tentando tirar pessoas e alegando que tinham sido batizados com dom espiritual então a gente vai ver muito isso que a questão da profecia sempre surge quando eles se sentem contrariados e aí eles passam a montar este 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 tipo de movimento e eles buscam também fechar as pessoas para que as pessoas não tenham conhecimento da verdade então olha não vai outra igreja olha tenha cuidado aquilo ali a tradição são movimentos porque eles tinham receio que os seus fiéis saiam e tenham acesso às informações verdadeiras um outro ponto aqui que eu quero destacar é que eu vou usar aqui essa frase quanto pior o pasto maior é a cerca então a maneira como a gente tem que controlar as ovelhas como o pasto é ruim como o alimento que eles dão é ruim é aumentando a cerca é aprisionando é prendendo é impossibilitando essas pessoas de saírem e encarcerando a alma delas então nós temos aqui falsas profecias que é muito comum e aqui poderíamos citar várias e o perfil do líder o líder ele sempre recebeu a revelação especial de Deus é uma revelação que ninguém tem ninguém tem aquela revelação só ele só ele tem aquela revelação ninguém tem aquela revelação e eles reivindicam a encarnação de alguma deidade anjo ou mensageiro especial nesse caso a gente pelo menos aqui no Brasil não vê isso reivindica até habilidades especiais está sempre acima da repreensão e seus seguidores não podem negar o contrário de suas palavras essa terceira característica nós percebemos bem o líder ele sempre sabe mais que todo mundo o líder não pode ser repreendido ele não pode ser contraditado ou seja ele não aceita questionamentos ele vai falar uma aberração por exemplo teve um determinado líder que ele foi se ajoelhar e na hora que ele foi clamar ele cometeu um ato falho ele falou assim Senhor nós te clamamos pelo teu espírito aí como ele percebeu que a a heresia que ele criou de dizer que se não falar nós te clamamos pelo sangue de Jesus que ele criou essa heresia porque a heresia não é você citar o sangue de Jesus ao contrário nós cremos no poder do sangue de Jesus todos os evangélicos creem nós cremos no poder do sangue de Jesus nós cremos que o perdão dos nossos pecados está no sangue de Jesus mas o que ele criou é que se você não usar essas palavras então você não tem perdão então é assim ou seja falou essas palavras está perdoado não falou não está perdoado e isso é antebílio porque Jesus disse que era para quando orar em seu nome que está na Bíblia é isso mas o que ele fez ele falhou ele falou nós te clamamos pelo espírito isso foi um pastor que congregou e me disse um pastor de outro país inclusive e aí o que ele diz olha é porque o espírito é o sangue pronto então a partir daí o espírito santo passou a ser o sangue mesmo a Bíblia dizendo que existe as testemunhas no céu na terra o sangue o espírito diferenciando o sangue do espírito porque o sangue é para perder um dos pecados o espírito santo é para convencer o homem do pecado a justiça do juízo o sangue foi derramado na cruz de covalho o espírito que foi ali na páscoa o espírito santo foi derramado na outra festa a pentecoste então são coisas bem distintas mas o falso profeta a liderança debaixo da feitiçaria porque a Bíblia diz que a desobediência é como pecado de idolatria e o porfiar feitiçaria e estes são filhos da desobediência filhos de unão filhos de apostasia eles costumam ter essas características muito presentes em seitas pelo seu perfil satânico então continuando o nosso assunto eu peço até desculpa se estou falando rápido demais mas seriam necessárias muitas e muitas apresentações para compreender todas essas peculiaridades existe um perfil dos adeptos da seita então nós vamos falar um pouquinho sobre isso por que as pessoas se mantêm na seita vocês lembram daquele desenho caverna do dragão eles vão para um lugar maravilhoso de repente eles caem lá e não conseguem mais sair e toda hora o mestre aquele desenho que foi baseado em um determinado jogo há um nível de satanismo ali e toda hora eles são enganados pelo mestre dos magos eles não tem como sair dali então da mesma forma o aceita o aceita o indivíduo quando entra ali dentro é como se ele tivesse entrado em outra dimensão ele não consegue literalmente sair é muito difícil a não ser que seja uma ação de Deus realmente para tirar enfim às vezes ele até sai da seita mas a seita não sai dentro dele ele permanece com os costumes onde ele vai ele gera problemas ele vai criando situações ele não consegue mais se adequar em local nenhum as pessoas dentro de uma seita elas passam por um processo de reconstrução cognitiva ou seja a lavagem cerebral que foi exatamente por exemplo o que Jim Jones fez em 1978 em Johnestal ali na Guiana é impressionante que Jim Jones ele vem ao Brasil tá certo até produzir um material sobre isso ele fica hospedado ele chega em São Paulo ele fica hospedado vai para Belo Horizonte dali ele vai ao Rio de Janeiro existe também informações de que ele passa por Vitória Vila Velha ele acreditava que haveria um apocalipse nuclear e que aquela região ali aquela região ali do Espírito Santo Minas Gerais aquela região estaria longe de uma catástrofe nuclear e o que ele fez foi um processo de reconstrução cognitiva em que levou diversas pessoas a um suicídio coletivo claro que existem teses que não foi um suicídio coletivo foi assassinato massa mas o que é interessante é que toda a vida de Jim Jones por exemplo aqui no Brasil e dentro desse processo de reconstrução cognitiva que ele pode ter sido uma peça fundamental ensinando alguns que aqui estavam eu quero prestar atenção porque essa lavagem cerebral ela é feita de maneira que a vítima da lavagem cerebral ela perde por completo a sua capacidade de raciocinar é por isso que eles brigam contra a razão eles dizem olha porque ele está agindo pela razão porque ele está agindo pela razão porque isso aí é da razão e o terceiro que a Bíblia diz o que? olha o nosso culto é racional a Bíblia deixa claro que nós somos seres racionais a razão não vai contra Deus a ciência também não vai a ciência que vai contra Deus não é a ciência é padronismo porque existem dois tipos de revelação que a Bíblia nos traz o apóstolo Paulo explica sobre a razão dos romanos existe uma revelação geral de Deus ou seja um homem ele é a gente pode abordar isso em outro momento mas um homem em síntese pela natureza para observar os céus a complexidade ele sabe da existência de Deus tanto é que um homem é indesculpável a Bíblia diz agora existe uma revelação especial essa revelação especial vai se dividir em dois momentos que é quando Moisés recebe a Torá 50 dias após a saída do Egito lembrar que ele sai do Egito passa o período encaminhado existem 40 dias e 42 dias que ele fica no monte e ele recebe a Tavos de Esmandamentos da mesma forma Jesus morre na cruz também no período de Páscoa e no 50º dia no Pentecoste o Espírito Santo desce então duas revelações a Torá e o derramento do Espírito Santo através de Pentecostes e a partir dali também veio toda a doutrina através dos apóstolos mas a Bíblia ela não tem validade para as seitas a seita ela utiliza da Bíblia ela utiliza para distorcer as escrituras as seitas elas buscam você percebe que o Jesus não é o nosso Jesus porque o caráter de Cristo é modificado e aí na Epístola aos Colossenses você vai ter um bom entendimento de Cristologia do que representa de fato Jesus para nós cristãos e o detalhe eles colocam culpa é dito que se sair está traindo o líder Deus ou o grupo então quando a pessoa sai de uma seita a primeira coisa que diz olha eles abandonaram o bem mais precioso mesmo que você vá para outra igreja evangélica mesmo que você busque servir a Deus trair um bem mais precioso olha ele cuspiu ele jogou fora aquele que deixou a ele ele esqueceu de todas as bênçãos então observe que a pessoa na seita ela quando deixa a seita ela está muitas vezes buscando servir a Deus em outro local mas eles colocam como se você só pudesse servir a Deus naquele local então fora daquele local não há como servir a Deus em outras palavras você recebeu uma bênção naquela seita você não pode compartilhar dessa bênção em outro local a não ser dentro da seita e eles ameaçam com abandono retaliações ou seja se a pessoa abandonar vai vir retaliação a primeira é jogar os próprios parentes então eles vão chegar para os parentes e dizer que aquela pessoa é caído é uma aposta é uma aposta de Brasília é uma aposta de Maceió fique longe dele aquela pessoa olha aquela pessoa vai colocar coisa na sua cabeça então eles vão assustando eles vão gerando medo eles vão gerando uma sensação de pavor e essas pessoas não conseguem mais se relacionar então a primeira coisa você saiu então eles vão jogar os filhos contra os pais pais contra filhos eles vão jogar a esposa contra o marido eles vão trabalhando numa resta promove-se de retaliação por exemplo fiz parte de uma seita ela não tem a complexidade até porque a testemunha de Jeová a Adventista a Universal a Universal mas a testemunha de Jeová a Adventista e a própria CCB possuem um corpo doutrinário possuem uma teologia muito mais bem elaborada do que o local que eu saí o local que eu saí é algo raso mesmo simplório mas o nível de lavagem cerebral é muito forte também mas não chega perto da testemunha de Jeová de um CCB ou de uma Adventista o que eu estou querendo dizer com isso que por exemplo no momento em que eu saí fiz uma postagem criticando fiz uma postagem criticando porque haviam ex-membros denunciando crimes supostos crimes praticados pela denominação que de fato foram praticados mas eu assim não quis colocar e naquele momento fiz uma defesa o que eles fizeram eles reportaram o processário então é muito comum uma avalanche de processos principalmente sobre ex-pastores tem algumas pessoas que deixaram colocado deixa aqui claro que eu nunca fui pastor de lá no máximo desde assim um diaconato mas rapidamente saí estive na cidade de aqui na cidade de Maceió e enfim mais adiante fui para a Assembleia e deixa claro aqui porque eu falei isso foi uma teologia muito mais bem elaborada do que o local que eu saí o local que eu saí é algo raso mesmo de simplório mas o nível de lavagem cerebral é muito forte também mas não chega perto de um testemunho de Jeová de um CCB ou de uma adventista o que eu estou querendo dizer com isso que por exemplo no momento em que eu saí fiz uma postagem porque criticando fiz uma postagem criticando porque haviam ex-membros denunciando crimes supostos crimes praticados pela denominação que de fato foram praticados mas eu assim não quis colocar e naquele momento fiz uma defesa o que eles fizeram eles recortaram e processaram então é muito comum avalanche de processos principalmente sobre ex-pastores teólogos pessoas que deixaram colocar deixar aqui claro que eu nunca fui pastor de lá no máximo exerci um diaponato mas rapidamente saí estive na cidade de aqui na cidade de Maceió e enfim é outro aspecto é o exclusivismo eles dizem seus únicos certos uma seita pode ter sido fundada 5, 10, 100, 500 anos não importa seus adeptos afirmam que é a única que oferece a verdade é muito interessante isso porque sempre por exemplo quando você chega na igreja histórica os batistas anabatistas os próprios presbiterianos os luteranos eles têm o seu histórico olha nós estávamos ali então Lutero começou a traduzir a Bíblia então vai ter ali uma sequência lógica nós discordamos nós fazemos parte da denominação percebemos por exemplo a história da igreja presbiteriana independente é um conflito com a presbiteriana do Brasil por causa da presença da maçonaria a maçonaria foi de apoio por causa da questão da maçonaria rompida com a igreja católica e a partir do momento desse rompimento passam a apoiar mas a saída deles sai mas eles explicam porque saiu eles não vão alegar que houve uma revelação especial e que foi resultado de uma profecia eles não tornam esses elementos míticos aí você vai ver por exemplo a própria presbiteriana vai lá e proíbe pastores de serem maçons e reconhece olha realmente havia presença de maçonaria como houve no início da Assembleia de Deus como houve na Batista isso nunca foi escondido porque isso inclusive está nos documentos do Supremo Conselho da Igreja da Convenção Batista e existem lá documentos que comprovam que havia um conflito mas as seitas elas escondem as suas reuniões não são colocadas por escrito uma ata de fato daquilo que aconteceu é sempre algo místico ou seja não porque houve uma profecia de Joel e aí essa profecia se cumpriu em 1900 e tanto e naquele ano o Espírito Santo se derramou e deu a nós uma revelação e assim vai por diante então esse é um dos aspectos eu estou falando rápido porque a gente tem ainda um material aqui para trazer espero não demorar tanto porque o tempo urge já passou aqui bastante estou tentando só tirar dessa tela então vamos aqui para que vocês entendam um pouquinho você pega aqui por exemplo este livro aqui Maranata O Senhor Vem vocês acham que é de que seita Ellen White Ellen White escreve é um devocional escreve isto aqui nesse mesmo formato nesse mesmo formato detalhe grave esse ano aí 1978 grave isso 76 78 vai acontecer muita coisa agora lá agora eu vou mostrar como são similares as seitas por exemplo Maranata O Senhor Vem 1977 Ellen White certo vamos lá biografia de Ellen White o espírito de profecia a igreja adventista do sétimo dia eles dizem é um movimento profético que Deus trouxe à existência em meados do século XIX para pregar o evangelho eterno vocês já ouviram outra seita falar em evangelho eterno isso aqui está no site da adventista mas tem outras que falam também olha nós estamos aqui anunciando o evangelho eterno né a cada nação e tribo língua o povo advertindo até minha Deus e dar-lhe glória então olha lá é só para perceber como as seitas são parecidas olha só aí o que a adventista vai dizer houve a queda do homem na época de Adão o dilúvio na época de Noé o Egito na época de Moisés Acabe Jezabel na época de Elias o cativeiro destruição cativeiro apostasia Babilônia Daniel exílio primeira vinda João Batista formalismo aqui vai ter a segunda vinda e olha só João Batista após isso 1844 quem é essa aqui Ellen White Ellen G. White observe que é um marco na história é um marco para eles isso é uma característica da seita e tem as filhas dela tem as filhas dessa seita é uma pincelada rata Maranata o senhor vem 1977 Ellen White tem gente que ficou pensando que se tratava de outra seita enfim deixar isso claro para depois entrar com o processo está falando não estou falando aqui de Ellen White bora lá pronto esse cidadão aqui é o Charles Russell criado originalmente como presbiteriano claro mais adiante eu posso falar um dia só sobre Adventista só sobre a Testamento de Jeová a CCB mas hoje a gente está mostrando as semelhanças entre elas criado originalmente como presbiteriano Russell tinha 16 anos era presbiteriano viu e era membro da igreja congregacional depois no ano de 1868 quando deu consigo a perder a fé bora lá são eles mesmos que narram durante alguns anos depois disso Russell continuou a estudar as escrituras com e sob a influência de vários leigos e clérigos Adventistas olha só especialmente o ministro da igreja cristiana do advento George Stetson e o editor da Bible Examining George Stoss ele reuniu-se localmente numa base regular com um pequeno círculo de amigos para discutir a bíblia e este grupo de estúdio formal passou a encará-lo como seu líder ou pastor vamos falar um pouquinho do Russell vocês vão entender onde a gente quer chegar olha só o que ele vai fundar ele vai fundar isso aqui vai fundar isso aqui a organização das testemunhas de Jeová Jeová Deus Jesus eles são eles acreditam no monergismo eles não acreditam na trindade Jesus Cristo abaixa Jeová a classe do escravo fiel e discreto é a história do servo devedor servo devedor não sei se vocês já ouviram falar vem disso aqui corpo governante ancião servos ministeriais é uma messa pegaram uma parte do congregacionalismo pegou outra parte lá da testemunha de Jeová da adventista porque ele eles nasceram do adventismo testemunha de Jeová é filha do adventismo e aqui você vai ver lembra que eu falei que a presbiteriana tinha o que concílio supremo concílio não é a que são os sínodos abaixo do supremo concílio os presbitérios os conselhos locais ele vai criar isso aqui só que no outro modelo testemunha de Jeová aí vai chamar de salão enfim mas você observa a mescla né mas eles não vão dizer que pegou isso da adventista e que ele foi criado na presbiteriana depois foi para congregacional eles não colocam o que eles não tiveram normalmente a seita nasce da seguinte forma eles queriam ter sido algo dentro de uma igreja histórica batista presbiteriana luterana não conseguir congregacional não conseguiram reformar a madresa não conseguiram aí vai e criam a seita então aqui a gente vai falar agora um pouquinho da primeira onda de pentecostalismo clássico eu estou aqui acelerando um pouco mas olha só o que a gente falou são seitas que não são seitas que creem nos donos espirituais testemunha de Jeová o adventismo e a testemunha de Jeová então você tem duas seitas que não creem nos donos espirituais a partir da primeira onda que é chamada pentecostalismo clássico você vai ter duas duas grandes igrejas a congregação cristã no Brasil em 1910 e a Assembleia de Deus de 1911 então observe bem a Assembleia de Deus vai surgir a partir de dois irmãos suecos que salvo engano vieram dos Estados Unidos eu não tenho aqui se eles tinham passado os Estados Unidos antes creio eu que foi a igreja igreja batista lá nos Estados Unidos mas enfim aqui o modelo de igreja da CCB vou voltar aqui um pouquinho porque o assunto não é a Assembleia de Deus o assunto é a CCB porque a Assembleia de Deus eu na atualização considero seita considero igreja vou mostrar aqui CCB 1910 Assembleia de Deus 1911 a CCB vai começar em São Paulo vai passar para Paraná e a Assembleia de Deus em Belém do Pará então aqui o formatozinho da igreja o chalézinho deles eles vão falar muito termo-obra então eu vou pegar aqui meio difícil aqui os controles eles vão falar muito termo-obra eu vou aqui dar uma pausa então nós falamos sobre o Adventismo como a Testimã de Jeová sai do Adventismo não é? e isto surge antes dos movimentos pentecostais da primeira onda e nós falamos da primeira onda em que nós vamos ter a Assembleia de Deus através de dois irmãos suetos oriundos da Batista e teremos também a CCB olha só o que a CCB diz o senhor iniciou sua obra então nós vamos ter essa expressão obra não é? a gente vai receber aquele formato de chalézinho vai essa expressão obra obra, 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 obra por um seu servo então eles omitem o nome do servo e junho de 1910 sem denominação olha só o que a CCB diz que não tem denominação preste atenção essa história se repete a gente viu ali a Testimã de Jeová saiu do Adventismo mas é como se não tivesse saído e o rapaz inclusive tinha sido presteriano e aí o propaganda só da via rapidamente por meio dos seus crentes com o progresso da obra ou seja sempre obra, obra, obra e em uma outra explanação a gente pode entrar mais nisso olha só eu vou aqui pegar o controle apenas para passar aqui olha só Congregação Cristã do Brasil é chamada Igreja do Velho aqui aquele que não mencionou o nome bora lá em 1892 junto dos irmãos de fé valdenses fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana onde Francesco exerceu o ministério de diácono no ano de 1901 Francesco passa a desempenhar o ministério aí vai olha só ele era da primeira igreja presbiteriana italiana e a igreja passa a assistir o seu batismo ele chama os presbiterianos lá em Chicago e lá ó igreja presbiteriana italiana e lá ele faz o batismo Francesco e começa a tirar a gente da presbiteriana tal como o detestimento de Jeová vai fazer também e aí ó aí ele desce para a Argentina vai a São Paulo 8 de março 110 onde permanece até 18 abrigo quando Lombardi retornou para a Itália e Francesco seguiu para Santo Antônio de Platina no Paraná onde chegou dois dias depois durante sua estrada 11 pessoas aderiram a sua doutrina por contrariar foi tradicionada para o processo local Francesco não foi bem quiche e regressou para São Paulo em 20 de junho chegando naquela cidade cerca de 20 pessoas na maioria presbiterianos batistas e metodistas adotaram a nova doutrina divulgada por Francesco é assim que vai surgir a CCB no certo eles falam da obra a obra a obra que não serve de lugar nenhum mas foi uma rebelião que surgiu na contra é gente que não consegue não quer fazer seminário não quer chatelogia e se sente cheio de Espírito Santo e começa a montar suas denominações e copta gente de outras igrejas a seita surge assim é sempre rebelião segunda onda de pentecostalismo deutero-pentecostalismo ou movimento de cura divina aí nós vamos ter igreja do evangelho quadrangular em 1953 igreja pentecostal Brasil para Cristo em 1955 igreja pentecostal Deus é amor em 1962 casas da benção em 1964 aí nós vamos ter uma terceira onda a partir da década de 60 não pentecostalismo ou pentecostalismo ao todo mas a gente vai ter igreja nova vida igreja universal do reino de Deus em 1977 igreja da nação da graça de Deus em 80 igreja Cristo vive comunidade do evangelho caçada na nossa terra em 76 comunidade da graça universal internacional da graça consideramos como seita há outras seitas? há mas elas não tem muita relevância por isso que não foram citadas aqui as pessoas na internet pedem muitas seitas de uma seita que tem um líder lá um cidadão que foi preso e acusado de corrupção e aquela coisa toda que é citado e diz que essa liderança se quiser conhecer a história basta estudar a história da igreja presideriana porque foi um movimento de rebelião ele não quis estudar ele estava à frente ele pegava que o irmão dele era reverente estudava seminário na presideriana o irmão dele era reverente o irmão dele vivia estudando para o cargo de juiz e ele ficava lá dando as aulas dominicais que era o desejo dele era dar a aula dominical e aí chegou o novo reverente ele foi removido da aula dominical mas não da igreja criou um movimento de rebelião e depois disse que foi batido pelo Espírito Santo e a partir de um determinado momento vai vir um profeta e aí toda feita é assim é rebelião junta com misticismo e falsa profecia agora vamos lá essa igreja aqui se chama Igreja Evangelica Maranata lembra que eu te falei para e pense no ano de 1978 78 lembra que a gente teve aquele livro de 77 da Ellen White chamado Maranata não é? ela escreve e esse livro começa a ser bastante divulgado nessa época em 78 vai surgir em Portugal o Igreja Evangelica Maranata não confundir com a outra que tem no Brasil que a gente não menciona porque ela costuma processar mas não confundir que essa aqui é a Igreja Evangelica Maranata ela vai surgir de uma missão a Igreja Evangelica Maranata foi constituída oficialmente em 78 mesmo ano em 78 percebam na cidade do Porto quando a missão é a Igreja Evangelica Maranata está afiliada a Aliança Evangelica Portuguesa com tal como damos os princípios então eles se aproximaram dos Evangelicos de Portugal essa missão ela inicia com um congregacionalista um teólogo que também era formado de Chicago o doutor Dodd o doutor Dodd ele era pastor congregacionalista e até 76 ele estava congregacional e nessa época desde a década de 60 ele era responsável por essa missão e o nome dessa missão se chamava Maranata a partir daí há uma seita que vai acabar adotando esse nome dentro desse contexto daquele de Ellen White que eu te expliquei de um certo profeta que eles teriam lá e observa porque o nome do profeta é o nome de Jim Jones porque o Jim Jones ele esteve no Brasil ele adotou o nome de Jonas o Jim Jones porque o nome dele em inglês é Jones e em português Jonas pastor Jonas e eu quero chamar a atenção que vamos aqui ver ele esteve nessa casa rua Marabá em Belo Horizonte está aqui costumava sempre usar óculos escuros o registro dele deve ser especializado em estrangeiros quando chegou aqui a espécie de seminários local que ele fazia para agrupamento não vou dizer que sejam seminários é um local em Jogestal na Guiana ele tentou ficar no Brasil ele acaba saindo do Brasil temendo a época do regime militar no Brasil ele migra para a Guiana e em 78 mesmo em 78 acontece um suicídio coletivo e mais de 900 pessoas morrem um detalhe é que o Jim Jones ele era adepto daquela frase a letra mata ele tem um certo uma certa influência maxista eu não vou adentrar nisso porque também já foram outros trabalhos que a gente fez a gente pode aqui depois que a gente fez a gente pode aqui depois trazer dependendo da demanda dos pedidos em mãos esse aqui é o congressista americano tá certo que foi assassinado eu estou adiantando mesmo porque o tempo urge então aqui está um congressista americano o local é um local mais afastado o local onde ele se reunia onde ele dava as aulas hoje hoje está dessa forma mas na época aqui intermitando mostrar porque foram diversas pessoas mortas o jornal da época né é aí seria eu só eu só estou querendo chamar a atenção para o ano 1978 então nesse ano a gente vai ter a missão evangélica lá a gente tem um livro de Ellen White na mesma época a gente tem uma seita que se chamava é igreja não sei o que lá presideriana que foi uma rebelião da presideriana aí vira igreja cristã né o que a gente não pode mencionar o nome se não processa mas vocês devem saber qual é mas enfim é uma mudança de nome que para alguns visam esconder uma participação né nesses eventos né no sentido de lavagem de dinheiro enfim mas isso aí são especulações a gente não vai adentrar nisso hoje porque a gente precisaria mostrar muito material enfim nós temos aqui é uma situação muito complexa porque até hoje não sabemos quem hospedou os policiais que investigaram foram mortos o agente tassia foi morto enfim até hoje não temos uma resposta concreta para isso então continuando a gente tem aqui algumas respostas de perguntas que foram feitas tem muito conteúdo que a gente pode trazer futuramente acerca de elementos maçônicos bruxaria envolvendo determinada seita sobre a questão de tráfico de crianças que um parente de uma determinada liderança segundo um livro e segundo alguns inquéritos ele foi preso por tráfico e além disso ele estaria envolvido com situações de tráfico de crianças supostamente envolvido enfim e na mesma época a questão do Jim Jones e de morte de crianças a questão de sacrifício infantil enfim são situações pesadas e que teriam que ser abordadas com muito cuidado sem fazer menção a nenhum nome mas é algo que as autoridades deveriam investigar então assim se a gente chegar aqui tem algumas perguntas aqui que foram feitas e eu vou estar buscando responder para a gente concluir estou aqui só tentando achar aqui que são muitas mensagens e assim achei aqui então vamos lá a pergunta quando você entrou e saiu da Maranata não é bem eu como eu disse eu estou evitando falar acerca dessa denominação porque eu fui processado por uma entrevista que eu dei no canal do Pastor Solo e naquele canal eu expliquei lá no canal do Pastor Solo que eu entrei quando eu era criança que eu saí já há alguns anos eu fui para a Assembleia de Deus lá fui ordenado pastor e hoje estou na presideriana sentado lá eu expliquei porque que o tempo que eu fiquei nela enfim essa é a minha resposta o segundo lugar é a segunda pergunta é o que é uma seita e por que a Maranata é considerada uma seita então uma seita ela tem algumas características uma seita no sentido teológico sociológico político religioso de agora que nós estamos aqui mencionando vou aqui só retornar porque apareceu isso aqui deixa eu ver aqui aqui colocar esse vídeo aqui para ir passando e colocar ele no tempo que então eu no outro canal tinha respondido essas perguntas e enfim a seita tem aquelas aquelas características que eu citei e perguntou aqui se a Maranata é considerada uma seita bem eu fui processado inclusive condenado a pagar um salário mínimo porque eu disse no canal lá do Pastor Solo que a Maranata é uma seita então eu não posso mais falar que a Maranata é uma seita porque senão eles vão me processar de novo eu falei lá no canal do Pastor Solo que ela era uma seita mas eu não posso mais falar que ela era uma seita como fazer para se livrar da seita quando estamos ligados com laços familiares ou mesmo com uma esposa de pastores filhos de pastores como fazer para sair bem é nascer de novo é uma ação do Espírito Santo buscar primeiro se esvaziar nascer de novo não tenta chegar em outro ambiente levando as coisas de qualquer seita seja lá qual for porque aquilo que é da seita tem que ficar na seita não é necessário nascer de novo é necessário aquilo que Nicodemus perguntou ao Senhor Jesus como faço é necessário você nascer de novo então essa é a primeira orientação acho bom buscar bons pregadores a gente até tem igrejas sérias algumas igrejas batistas que funcionam a contento algumas igrejas presiditerianas Assembleia de Deus também eu não recomendo eu recomendo Assembleia de Deus Assembleia de Deus da convenção geral tem a Debrais tem a Vitória de Cristo Silas Malafa essas aí eu eu respeito quem vai eu não recomendo eu respeito quem vai se a pessoa encontrou de alguma forma algo de bom é mais assim eu prefiro as igrejas tradicionais e Assembleia de Deus no caso que é Pentecostal mais a Igreja Luterana e Assembleia de Deus da convenção geral enfim ou em casa se reunir buscar a Deus entendeu orar esperar não ir afobado não já querer se dedicar a uma congregação vai devagar vai conhecendo vai ouvindo algumas pregações pela internet vai até encontrar um ambiente em que haja uma assistência em que haja uma comunidade a gente para viver o cristianismo não precisa estar de baixa religião mas é importante ir a uma denominação assim considera é importante ir a alguma igreja existe igreja séria existe defeitos erros mas todos nós temos e acho importante é uma opinião dentro do que eu tenho como experiência e creio na palavra de Deus mas cada um fique à vontade outra pergunta aqui por que as seitas tem perdido tantos membros nos últimos anos? ela tem perdido muitos membros porque as seitas elas necessitam do isolamento elas necessitam da desinformação e como hoje a internet as pessoas estão se relacionando as pessoas conseguem ver por exemplo que aquela doutrina que ela achava que era exclusiva na verdade é uma cópia de uma outra a gente mostrou aqui servo devedor vem lá testemunho de Jeová obra que vem da CCB como eles copiam a quinta medida que é a quinta essência lá da maçonaria então a gente assim é muito fácil até que o amor para o sangue de Jesus deriva do catolicismo romano mas assim é óbvio que a gente percebe que com o fim do isolamento as redes de comunicação está mais difícil para eles o outro ponto é porque as tribulações as lutas dessa vida as angústias que estamos vivendo o aumento do número de suicídios enfim toda essa crise gera inquietações geram perguntas e as seitas não tem resposta para dar a essas pessoas a essas pessoas a outra pergunta é obra como forma de vida o que é? obra como forma de vida isso foi copiado da CCB e a obra como forma de vida é você viver em torno de uma denominação substituir a obra de Cristo na cruz a obra de Cristo na cruz é essa obra que nos salvou por uma obra de uma denominação que vive enaltecendo um líder que não é nem carismático chega a ser folclórico e que conta histórias espalhafatosas e pelo fato de ser muito idoso aí para algumas pessoas isso teria credibilidade enfim é viver em torno da denominação trabalhar como escravo para aquela denominação e ser sugado ao máximo esse é o objetivo deles mas a gente pega a questão da rotina algumas perguntas se a pessoa se acostuma com a rotina depois para sair realmente é difícil quando você tem uma rotina demanda tempo para para se reenquadrar em outro local de fato é muito difícil às vezes é importante um tratamento psicológico psiquiátrico desde que seja com uma pessoa temente a Deus ter que cuidar hoje com os médicos que aí existem profissionais que não tem temor a Deus tem a questão das seitas que não exigem pagamento de dízimo toda seita exige pagamento de dízimo o que ela faz é no início não exigir o dízimo como uma forma de lhe atrair de se colocar como superior demais mas ela vai transformar você ela não vai te cobrar o dízimo mas você vai trabalhar para ela você vai prestar serviço voluntário para ela e quando você presta serviço voluntário para ela diferente daquelas que pagam serviço de limpeza serviço de segurança serviço de portaria de recepção você trabalhando para ela imagina assim fazer um cálculo aqui rápido a pessoa ganha um salário mínimo para trabalhar 200 horas ao mês 44 horas semanais enfim multiplica isso por 5 então você ganha uma média de bruto 7 reais por hora então quando você começa a trabalhar de graça você na verdade está ofertando e gradativamente para você ocupar funções você vai precisar pagar o dízimo se você não pagar o dízimo você não vai ter funções e as pessoas vão começar a lhe cobrar isso de maneira muito indireta muito ardilosa começando por lhe afastar não vão lhe dizer nada bem estamos encerrando esta pequena participação pedimos que vocês se inscrevam neste canal compartilhe compartilhe divulgue deixe seu like este é um trabalho voluntário que exige muito esforço os custos são altos para manter dê o seu depoimento mande seu material compartilhe suas experiências e ajude este canal compartilhe ao máximo divulgue este é um trabalho que precisa do seu auxílio agradeço o espaço aqui no canal a religião seta e fico um pouquinho com o final deste vídeo wilson muito obrigado por sua colaboração esperamos esperamos tê-lo aqui conosco novamente muito em breve que deus nos livre das seitas amém maravilha 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 meu amor vem cá que tal você se juntar a mim nessa jornada para uma pele deslumbrante jornada maravilha sim jornada sabe por que o rosa amazônica tem uma garantia especial de 90 dias para você adquirindo tratamento de 3 meses tá bom você ativa a garantia estendida do produto e caso você use ele por 90 dias direitinho antes de dormir tá bom aí 90 dias não ficou satisfeito que eu duvido tá eles devolvem o seu dinheiro isso mesmo vocês não vão se arrepender a amazônia tchau tchau